Em um cemitério lá na Itália, está escrito um provérbio em latim que diz assim Simul in unum divers et pauper Simultaneamente, em um mesmo lugar, o rico e o pobre E o cemitério, exatamente, ele revela a finitude do ser humano As diferenças de riqueza e pobreza se vão Aqui é o lugar de todos iguais ou parecidos no mesmo lugar Mas nós, como cristãos, celebramos uma finitude que é uma transição para a transcendência definitiva ao coração de Deus Mas o cemitério é um lugar santo, de respeito Nós guardamos aqui os corpos dos entes queridos Que eles aguardem a ressurreição E que eles sejam felizes na glória de Deus Pai Aqui nós percebemos que todos nos tornamos iguais à imagem e semelhança de Deus Aqui nós temos gente na tenra idade, 12, 15, 25, 30 anos Outros idosos com mais até de 100 anos Outros recém-nascidos Porém, é uma semente como o grão de trigo que é jogado à terra E morrendo vai produzir muito fruto Todo dia 2 de novembro, neste Campo Santo Em dois momentos, às 8 horas da manhã e às 4 horas da tarde Serão celebradas santas missas Tendo presente a intenção dos nossos entes queridos Cujos familiares solicitam que se rezem e que rezemos pelos mortos E essa lutar, rezar pelos mortos, ensina a Sagrada Escritura E eu tenho certeza que aqui será um dia assim muito movimentado De muito carinho, muito respeito Muita devoção até para com os entes queridos Uma vela acesa, uma flor, uma coroa Que são trazidos para homenagear e prestar nossa gratidão Nosso desejo de plenitude de vida eterna Que Deus dê o eterno descanso a todos aqueles que são sepultados aqui Lembremos que no início do ano nós temos rezado Por ocasião de dois anos de pandemia Nós rezamos aqui por tantos que não tiveram a graça de serem rezados Não tiveram a presença da igreja e nem dos familiares Mas nós tivemos rezado para que eles se sintam sepultados E ressuscitados na vida eterna Dona Eri, qual o horário das missas que serão realizadas aqui? Então, às oito horas da manhã Nós teremos a primeira celebração Que estará a cargo da paróquia Sagrado Coração de Jesus E à tarde, às dezesseis horas Que essa celebração será então coordenada e animada Pela paróquia Santo Agostinho E pela paróquia Nossa Senhora da Paz